Pesca e Companhia Estou de passagem por aqui para dar um recado a vocês. A nossa revista já está nas bancas. Pesca e Companhia. Com tudo aquilo que aconteceu na frente e atrás das câmeras na nossa pesca lá em Comandatuba, na Bahia. E tem mais, muito mais. Pesca e Companhia. A única revista de pesca da TV. Leia depois do programa. Ainda hoje, Silvio Santos vai rodar o peão da casa própria do Baú da Felicidade. É uma casa por semana. São quatro casas por mês. Vá pescar com Tramontina. Pesca e Companhia. Pesca e Companhia com o barco de maior sucesso na nossa TV. Barco da Petit Náutica. Petit Náutica. O máximo em conforto e segurança. Ligue para saber. 0442-285785. Maringá, Paraná. E boa pescaria. Projeto arrojado, moderno e custos reduzidos com a Loquiguel Locadora de Equipamentos para Construção. Compactadores. Compactadores. Betoneiras. Elevadores. Andames. Fachadeiros. Fachadeiros. Por que mobilizar capital com máquinas, equipamentos e se preocupar com área de estocagem e manutenção se na Loquiguel você aluga o necessário para sua obra com total garantia. Loquiguel Locadora de Equipamentos para Construção. Fone 4629877. Estrela de Equipamentos para Construção. Fone 46298. Fone 46298. Michael Douglas, um dia de fúria, já na sua locadora. Lançamento, One Home Video. Gotinhas de chocolate. Muitas, muitas. Muitas gotinhas de chocolate. Desculpe, mas eu não resisto. Você esperou o ano inteiro, agora... Chocotone Baldurgo, o Natal recheado com gotas de chocolate. Muitas gotas de chocolate. Eu vou acabar com você. Peru Sadia, seu amigo secreto na hora da ceia. Oferece... Action Jackson, ação total. Ele é um policial muito durão. Agora já chega! Não dá beleza pra bandido. Alguém aí. Não! E só vai parar quando colocar atrás das gafes o inimigo número um da cidade. Agora você me deixou furioso! Action Jackson, ação total. Com Carl Waiters e Sharon Stone. Pela primeira vez na televisão. Especial do mês. Quarta, dez e quinze da noite. Passa e compania. Legenda Adriana Zanotto